Fala galera, eu sou o Koja e estou trazendo as notícias do dia. Estúdios brasileiros anunciam um bundle com games para Halloween. Swipe nos servidores de Atlas para o lançamento. Mario Kart Tour é lançado, tá com nota baixa. É o game mais baixado até o momento e o review dele. Borderlands 3 recebe o primeiro patch focado em correção de bugs. A Marvel tem clássicos sim, vamos conhecê-los. Conversa entre Tétral e Overlord Geirá em Orgrimmar depois da campanha de guerra. O segredo e quem é? Jena Fur, o gato de batalha. E um adeus a Saurfang aqui no Koja Game. Fala seus lindos, tudo bom? Como é que vocês estão? Vamos lá, eu sei que eu estou chato, mas é para ficar gravado. Os vídeos do meio de meia já passaram a ser meio-dia agora. E a partir de segunda-feira, os vídeos das 18h30 passam a ser das 20h. Então fique atento aí para os horários que estão mudando. A IGN Brasil fez uma matéria dizendo que os estúdios brasileiros se juntaram para fazer um bundle de games para o Halloween. Ao total vão ser nove jogos, vão estar liberados na Steam, mas ainda não foi passado valores. Entre eles tem Killing Moon, Spot King Cooking, Tower of Saint Flowers, Cosmic Rain, Wishing Sarah, Thursday 12, que é sexta-feira, seria terça-doze, Workship, The Demon Lord, Cursed Bringer e Spot Kids. Os jogos são todos brasileiros. Não conheço eles, mas são jogos para você jogar no Halloween. São nove jogos, vamos ver a que preço eles vão vir. A MMO soltou a notícia que os servidores de Atlas estão sofrendo wipes, a limpeza que tem para o seu lançamento. Além disso, eles vão ser lançados em simultâneo para o Xbox e a empresa promete que os jogos vão ser multi e cross plataforma. Muita gente ainda continua chamando o Atlas de MMO de piratas, ao qual eu não acredito que seja tanto assim, em virtude de como os servidores funcionam. Ele está mais para um sandbox de piratas, na minha modesta opinião, do que realmente um MMO. Segundo a empresa, após a limpeza, eles vão reiniciar permanentemente as redes de PVP na Norte América para repetir as alterações em ambiente vivo do que eles estão trabalhando. Então é só a gente aguardar agora para o lançamento oficial do Atlas. O lançamento do game vai ser no dia 8 de outubro e esse wipe vai acontecer por volta do dia 28 de setembro, às 12 horas PDT. Mario Kart Tour é lançado e já tem uma série de controversas. Na Metal Critics ele já está com uma nota bem baixa, mas não foi feito review por nenhuma empresa. Na verdade, tem dois reviews de empresa que não dão um valor correto. Uma é a GameZeebo que deu 9 e outra é a Nintendo Life que deu 7.0. Ainda tem várias empresas fazendo review, mas os usuários estão descendo a lenha no jogo. Ele está com uma nota de 4.5, sendo que várias pessoas estão dando nota 1, 2 para o jogo, inclusive 0. Eu acredito que isso se dá devido à jogabilidade que é bem diferente do que a gente conhece do Mario Kart. Aproveitando, a IGN Brasil também soltou uma matéria falando que Mario Kart Tour é o sexto game mobile da Nintendo e tornou-se o mais baixado da história da empresa em apenas 24 horas após o lançamento. Já foram mais de 20 milhões de downloads e os jogadores já gastaram cerca de 1 milhão de dólares no game. Velho, é muito dinheiro e a Nintendo deve estar dando risada à toa. Ainda sobre o Mario Kart Tour, a Games Brave fez um review sobre o jogo. Não tem nada de mais esse review. Ele só está mostrando o tutorial do game escrito, explicando algumas coisas. O game, eu testei ele enquanto estava estudando aqui quais matérias eu iria soltar para vocês lerem. Ele está divertido. A jogabilidade é estranha porque você joga com o game só com uma mão segurando o celular assim. O dedão, o seu primeiro dedo é que faz os movimentos. Então, você pode ir para cima para pular, direita e esquerda. O carro anda sozinho, não tem aceleração. Tem uma série de mudanças aí, mas eu acredito que eles fizeram isso exatamente para você conseguir jogar com apenas uma mão o game. O que é interessante, mas eu ainda não joguei ele a finco para saber se o jogo realmente está bom ou não. Mas parece-me que, embora tenha o seu PVP, por assim dizer, são pessoas contra pessoas, parece que funciona de um jeito diferente. Não parece que é em tempo real essa jogabilidade. E pode ser que todo mundo que está na sua party jogando chegue em primeiro no seu celular. Adrenaline Wall soltou uma matéria sobre Borderlands 3 e recebe o primeiro patch focado em correções de bug. Já estava na hora. Mas não fica tão contente que eles não comentaram nada a princípio e não falaram sobre os bugs de sumirem as armas do banco. São várias correções que estão acontecendo, dentre elas o problema que estava havendo de instabilidade do FPS na queda de frames por segundo enquanto você joga. E melhoria na taxa, além dos quadros, na melhoria da taxa dos consoles de jogos. A Gearbox também corrigiu problemas que impediu grupos de três pessoas de se juntarem a um jogador solitário, que isso estava acontecendo. O Porcelain Pipe Bomb não vai mais causar múltiplas expulsões após colidir com o objeto. Segundo a empresa, isso não era para ocorrer. O game também ganhou correções na sua interface, na resolução de bugs relacionados à reprodução de áudio. Passou a exibir corretamente a prévia dos itens obtidos. E um problema que estava causando de lag de jogabilidade quando tinham muitas pessoas na sua lista de amigos também foi corrigido. Há uma outra lista no site oficial da Gearbox, onde tem tudo o que foi corrigido. Mas, como eu disse, o problema de sumiço a princípio dos itens não foi corrigido. O crossover nerd fez a matéria Marvel não tem clássicos. Será? O Leonardo Palmieri soltou 12 revistas, 12 HQs, que ele mostra que são clássicos da Marvel. Dentre eles tem Guerras Secretas, a Trilogia do Infinito, o Demônio na Garrafa. Achei muito interessante essa revista para a época de 1979, quando ela foi lançada, que fala sobre o problema que Tony Stark tem contra o alcoolismo e como ele estava tentando vencer e o quanto isso era problemático na vida dele, sendo o Homem de Ferro. Dias de um Futuro Esquecido, a morte de Gwen Stacy, o Soldado Invernal, a morte do Capitão Marvel, Marvels de 1994, a última caçada de Kraven, Dinastia M, a queda de Murdock e a saga Asa Fênix Negra. A saga da Fênix Negra não é o do cinema, não vá assistir que o filme é uma porcaria, hein, pelo amor de Deus. Ele chega à conclusão que a Marvel tem sim clássicos e ele explica mais uma série de informações e fatores que é muito importante você ler a matéria para você compreender, porque a Marvel tem um problema sério na cronologia dela. Agora vamos falar um pouquinho de World of Warcraft. World of Warcraft, o Owl Red soltou uma matéria muito legal falando sobre a conversa que o Troll e a Overlord Geyra tem em Ogrimar. Para quem não sabe, a Overlord Geyra, que ela controla ou ela lidera os Mag'har, ela seria a contraparte de Troll no mundo de Draenor Alternativa. Ela é filha do Durotan e da Draka na Draenor Alternativa e é bem interessante a conversa que eles têm, onde ela fala sobre a honra, a vitória e como a Horda foi fundada. Na verdade, é um evento que acontece a cada 30, 40 minutos em Ogrimar. Ela sai de onde está o Zeppelin que vai para a Northundra e vai até a ponte onde o Troll está parado e lá ela faz um monólogo como se ela estivesse pensativa, mas aparentemente é para o Troll. É bem interessante, se você não viu esses acontecimentos que estão acontecendo após a campanha de guerra, é bem legal dar uma olhada. A outra matéria que o Owl Red soltou é sobre a Gena Fur, o gato de batalha que está vindo agora com um puzzle para você fazer, provavelmente no Halloween. Há um tempo atrás eu noticiei aqui sobre a Mara Lunastar, que era uma Night Elf que parecia ser uma morta-viva. Criou muito e especulou-se muito sobre isso no PTR porque não sabia se era algum personagem ligado à Sylvanas, se era algo que a Sylvanas tinha feito, mas aparentemente é para o evento de Halloween e parece que ela perdeu o gatinho dela. A Owl Red também já fez o guia de como você conseguiu o Gena Fur, que é o Click Here for the Gena Fur Secret Guide. É um guia de como você descobrir aonde está esse gatinho para ajudar a Amara e com certeza você vai ganhá-lo ao final como presente de Halloween. Por último, não menos importante, o Barra 2 fez uma matéria, na verdade não é nenhuma matéria, é uma discussão, é uma conversa, é um texto extremamente longo do Kifur e ele deixa claro que em nenhum momento representa a opinião do site, são críticas dele sobre todo o BFA e a morte de Saurfang. Ele levanta, elenca vários pontos importantes da lore, do que está acontecendo, como foi, quem é o Saurfang, quem é o Anduin, quem é a Sylvanas. Ele faz uma discussão bem intensa e bem grande e no final ele deixa aqui muito claro que ele pede perdão pelo texto longo dele, porém ele precisava compartilhar as opiniões e frustrações com vocês. Eu acredito que a frustração dele neste texto que ele apresenta é de muitos jogadores, de como estava indo a campanha de guerra, como estava indo o lore do Battle for Azeroth e como estava indo o jogo. Então aqui ele faz, eu acredito que seja uma carta aberta a todos os jogadores, postando a opinião dele e o que ele acha que poderia ter sido melhor ou pior. É interessante de ler, mas tenha um bom tempo para isso, porque é um texto massivo, pesado no sentido de ter muita informação, mas que é legal você ler se você gosta de World of Warcraft. E aí, o que você achou? Você curtiu ou não curtiu? Não esquece de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho para sempre receber os vídeos aqui do canal. Aproveita e deixa um comentário aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Ela é muito importante e me ajuda a dar engajamento aqui no canal. Não esquece também que eu faço live stream, as lives acontecem de segunda a sábado a partir das 9 horas da noite na twitch.tv barra cojagamer. De sábado, quando dá, eu faço sorteio e quem ganha escolhe o prêmio. Pode ser R$ 30,00 em saldo do Battle.net ou Steam. Subscreba do canal, 30 dias e existe lag. Exit lag é o melhor ping buster do mercado, o link está aqui na descrição deste vídeo. Você pode utilizar por 3 dias de graça para testar. E graças a uma parceria que eu fiz com a empresa, se você utilizar o código COJA, você terá 15% de desconto. Utilize o código quantas vezes você quiser. Por último, não menos importante, o canal tem agora o botão membro. Clicando no botão, você poderá patrocinar o canal. Eu ficaria muito grato por você confiar em mim o suficiente para se tornar o patrocinador oficial do COJA. Patrocinando, você recebe benefícios exclusivos. Para conhecê-los, basta você clicar no botão membro. Lembrando que ninguém é obrigado a fazer isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! E até o próximo vídeo!